Música Há 400 milhões de anos, os céus da era paleozoica eram cortados pelos primeiros seres alados. Que de certo não eram andorinhas, nem outro pássaro qualquer, pois eles só surgiram muitos milhões de anos depois. Os primeiros seres alados pertencem a uma classe composta pelas criaturas mais bem adaptadas na face da terra. Sim, estamos falando dos insetos. Mas tão pouco estes ganharam o céu para usufruir o néctar das plantas, que só se desenvolveu após a evolução do voo dos insetos. O objetivo deles em desperdiçar tanta energia era para fugir de seus predadores. E obviamente, um salto em queda livre deixa muito a desejar na sua real potencialidade. Que com o passar do tempo foi aprimorado até chegar aos níveis atuais, em que eles conseguem se desvencilhar de ataques e manter um voo de dar inveja a qualquer pássaro. Mas aquele velho problema dos predadores ainda persiste em uma fase de suas vidas. Que é, na época da reprodução, quando eles se tornarão muito vulneráveis devido a dificuldade de locomoção imposta pelo ato da cópula. A fuga no solo ou sobre a superfície de uma folha pode se tornar algo muito difícil. Desacoplar pode ser uma opção desastrosa, pois em sua curta existência pode não haver outra chance. Uma outra alternativa seria o voo dos dois parceiros, unidos para evitar a quebra do ato de reprodução. Permanecer em terra pode ser muito perigoso. Este casal pelo menos conseguiu fugir em paz. Porém outra mosca não teve a mesma sorte, virando almoço de um de seus inimigos mais antigos. A aranha saltadora, ou papamosca, como é comumente chamada, é uma especialista em pegar parentes de moscas e mosquitos. Já para essas moscas polinizadoras, após as prévias neste graveto que balança o vento, elas irão se lançar ao ar e executarão um balé muito bonito, porém raro de ser visto e registrado. Numa performance invejável, o macho eleva a fêmea, segurando-a com as patas e depositando assim seus genes na segurança relativa dos ares, porém tomando cuidado de se manter atento para evitar qualquer ataque surpresa. E nesta posição privilegiada, eles têm tempo suficiente para efetuar a união dos genes, que irão formar seus descendentes. Sem correr o risco que a maioria esmagadora dos outros insetos correm, e com desevoltura e capacidade para manter todas as outras funções vitais. E se isto parece incrível, o que diríamos destas outras moscas, pois agora não são apenas dois os parceiros, são três, sendo que um deles é passivo, pois é uma refeição, que lentamente é degustada pela fêmea destas moscas incentívoras. Isto a mantém ocupada, enquanto o macho leva a cabo o ato da reprodução, que deve ser completada antes que a fêmea acabe sua refeição. Este banquete aéreo serve para complementar as necessidades de nutrientes vitais à formação da futura geração, que ainda levará aos dons atléticos de seus pais. Na evolução das espécies, a natureza não nos brindou com o dom de voar, porém deixou em nossos genes uma grande quantidade de sequências que compartilhamos com esses pequenos, porém prodigiosos insetos. Porém. 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 Legenda Adriana Zanotto